O Rose? Tá fazendo o que aí, trepada? Ô Antônio, tava comendo pêssego. Sim, vai comer pêssego no pé de Angico agora. Sim, o pêssego trouxe de casa, como onde eu quiser. Antônio, soube do Lindolfo que casou outro dia. De novo? Mas pensa um homem esganiçado. Pagem matava a mulher e não dava fôlego pra ela. Diz que levantava de manhã já bem louco. Agora a mulher do meio-dia bem louco, de tarde bem louco. Ela queria ir fazer comida, não dava tempo. Não sobrava tempo pra nada. Ela disse, nós íamos morrer de fome desse jeito. Não, não. Vivemos só de amor. E aquela esfolação, dia e noite. De repente, uma tarde dessa, ele só saiu e deu uma cuspida na janela. Quando voltou, ela tava pelada em frente do fogão. Ele disse, ué amor, o que que tá fazendo? Tá esquentando a janta. Sabe Zé, cheguei lá em casa outro dia e já gritei pra mulher. Vamos brincar de médico. Não tem que ser meio de soco. Tava disposto. Ela falou, doçuso ou particular? Qual que é a diferença? Não, doçuso daqui 6,5. Particular e 350 contas. Desgadifado. Mas sabe Zé, o meu vizinho ali, o Valdir, cortou a mão esquerda na serra. Capaz. Aí eu fui lá e falei pra ele, mas sorte tua que não cortou a direita que você escreve. Sorte é nada. Sorte que era ligeira. Eu tirei a direita e meti a esquerda debaixo. Conhece o Alfeu, aquele grandão? Não. Chamo ele de pescocinho. Quer dizer, chamo. Se chamar, apanho. Não dá de falar assim. Parece um homem brabo. É. E ele tava na bodega outro dia lá e duvidaram quem chamava ele de pescocinho. Eu disse, por 100 reais eu chamo. Mas você vai apanhar dele. Não apanho nada. Me deram os 100. Lá eu coloquei 100 também, apostemos. E eu cheguei lá, bati nas costas. E daí, tchê? Pescando muito? Ele morreu assim, que pescando? Nunca foi pescar. Mas outro dia eu vi você lá no pesquepague. Não, não era eu. Eu disse, mas olha, pescou sim. Pescou sim. Viu Zé, você que tava falando de pesquepague aí. Você nunca usou aquelas cuecas de teflão? Cuecas de teflão? É. Nem sabia que existe isso. Mas pra que que é? É pra não grudar os ovos. Venha. Venha nada. Puxa os caras aqui. Cuidado. Cuidado. Tá ficando atoladinho. Viu Zé, você que já falou que tava pescando no pesquepágua lá. Pesquepágua? É pesquepágua mesmo. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola.